Eu não sou eu Você já sabe a resposta Cada gesto meu decora Vai se aproximando Eu vou me desmontando Quando vejo esqueço o porquê Não dá pra te dizer E não foi Mas podia ser melhor Nós dois no meu quarto Até nascer o som Não foi Mas podia ser melhor Eu te amarro na cama E te vejo sem dó Te vejo sem dó Você volta Me revolta Você já sabe a resposta Cada gesto meu decora Vai se aproximando Eu vou me desmontando Eu vou me desmontando Quando vejo esqueço o porquê Não dá pra te dizer E não foi Mas podia ser melhor Nós dois no meu quarto Até nascer o sol Não foi Mas podia ser melhor Eu te amarro na cama E te vejo Não foi Mas podia ser melhor Nós dois no meu quarto Nós dois no meu quarto Até nascer o sol Não foi Mas podia ser melhor Não foi Eu te amarro na cama E te vejo sem dó Te vejo sem dó Te vejo sem dó Te vejo sem dó Não foi Eu te amarro na cama